Você é num rolê rock'n'roll e quer dar um upgrade no seu visual? Rapidinha do M.H.M. O preto é uma das cores favoritas dos roqueiros. E, meu, nada mais ideal, já que o preto combina com quase tudo. Você pode apostar em camisetas pretas, calças pretas, jaquetas pretas ou até mesmo em todo o outfit da cor preta. Um cuidado que você deve ter é que a cor preta emagrece bastante. Então, se você já é mais magro, usar o preto vai deixar você com uma aparência mais magra ainda. Então, quando for pensar ali na sua escolha de roupa, tenta pegar uma camiseta branca, uma camisa branca pra dar uma diferenciada no seu visual. As camisetas também são muito queridas pela galera do rock'n'roll. Mas tem dois cuidados que eu acho que você tem que tomar muita atenção. O primeiro deles é no material da sua camisa. Tenta focar em camisetas um pouco melhores, feitas de tecidos bons e que não vão estragar com o passar do tempo. Às vezes a gente escolhe a roupa mais barata da loja mais barata da galeria do rock e aquela camiseta não dura nem três lavagens. Outro cuidado importante também é no tamanho da sua camiseta. Nada de pegar uma camiseta muito grande ou muito apertada. Tente escolher o tamanho certo pro seu corpo e achar aquela loja que faz uma peça que cai bem em você. Estampa. A galera adora usar a banda favorita no peito. E não tem nada de errado com isso. Eu tenho um problema com algumas estampas que eu acho algumas estampas feias ou bregas. Então, como o bom gosto é muito relativo, cabe a você escolher aquela que te agrada mais. Eu prefiro escolher coisas mais estilosas que não tenham escrito Eu sou fã do Metallica no peito. Filho, só uma capa ou um elemento ou uma coisa mais bonitinha ali que é relacionada com aquela banda que eu gosto bastante. Se você vive numa região que faz mais frio, a jaqueta de couro é um elemento irado, tem tudo a ver com rock and roll e que serve pra quase todas as ocasiões. Jaqueta de couro combina com camisa social, camiseta, camisa lisa. Cara, ela é perfeita. E ela tem tudo a ver com rock and roll, já que grandes ídolos do rock, como o Joe e o Ramone, nunca tiravam suas respectivas jaquetas de couro. Na hora que escolher uma jaqueta de couro, a principal dica que eu te dou é não economiza tanto assim. Uma boa jaqueta de couro, ela custa um pouquinho mais caro. Mas a melhor parte é que jaqueta de couro dura pra muito tempo. Muito, muito tempo. Então, às vezes, você gasta um pouquinho mais lá de entrada, mas vai ter uma peça que vai durar uns 10 anos. Se você souber cuidar dela, é claro. Acessórios também, super em alta, tudo a ver com rock. Pode apostar em combinações de pulseiras, pode apostar em colares, cintos de rebite, pulseiras de tachinha, anéis de caveira, anéis. São muitas opções. Só que tenta achar o bom senso entre tudo aquilo que você está escolhendo. Se você usar um anel em cada dedo, 50 pulseiras em cada pulso, uma porrada de corrente na calça, e uma porrada de corrente no pescoço, vai ficar muito pesado e vai ficar meio feio. Então, tenta achar uma combinação legal que tenha ali a sua cara. Já os calçados, são dois calçados que são ideais pro outfit do rock'n'roll. São as botas, principalmente o coturno, que tem tudo a ver com o rock, ou o all-star. Se você é um cara que quer sempre prezar pelo conforto, por andar de boa, e não ter muita dor de cabeça, compra o all-star, que é fácil de cuidar, é mais barato e é mais confortável. Agora, se você quer ter uma coisa mais estilosa e fora da curva, aposta numa bota daora, porque combina muito com o visual do rock. Uma boa bota também combina bastante com jeans destroyed ou rasgado. A galera do punk usava bastante, a galera do hard rock também apostava muito nas peças, e pode combinar com você. Só tem um pouco de parcimônia, na hora de escolher os rasgados da sua calça. Porque às vezes o exagero pode ficar meio feio, e não ficar muito legal ali no seu visual. Uma outra coisa muito legal também, são as camisas xadrez. Ficaram muito em alta com a galera do grunge. Camisa xadrez é quase como uma jaqueta de couro, quase nunca sai da moda, e você pode usar ela. Só camisa xadrez. Camisa xadrez por cima de uma camiseta, ou ela amarrada na sua cintura. Essas três opções são super a ver com o rock, e podem ficar muito legais pra você. E pra terminar, não tenha medo de buscar inspirações. Você tem seu estilo, isso é muito legal, e tem algumas pessoas que agradam o seu estilo. Então, cara, vai atrás de outros artistas, ou roqueiros que você acha legais, e que você gostaria de puxar coisinhas que eles usam pro seu visual. Eu sempre tem três caras que eu acho muito legais, que são o Slash, do Guns N' Roses, que ele tinha uma coisa muito louca, cheia de acessórios, e que ficava muito legal. Joy Ramoni, que era uma coisa mais largada, pra quem gosta de andar mais confortável. Ou tem o Brandon Flowers, do The Killers, que ele é uma coisa roqueira mais arrumada, mais ideal pra você sair à noite, pra uma balada. São três caras que eu acho legal. Procure também ter as suas inspirações pra usar ali na hora de montar o seu guarda-roupa. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!